Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames Ah galera, não esquece de acessar a nossa loja virtual, loja.canalvgames.com para produtos exclusivos, almofadas, camisetas, canecas e tudo mais É nóis, não esquece de deixar o seu like no vídeo, e é isso aí, bora pro vídeo Ah, meio que é zoado, morrer assim, porra, vai tomar no cu, mano, pelo menos ele, porra, pelo menos ele podia ter mirado, né mano Pô, mira, bota uma mira laser lá na minha cara, pelo menos, só pra disfarçar, mano O cara não botou nenhuma mira laser pra enganar, vai tomar no cu, aí é foda Vem Danilo, rápido, caralho, tem um barco aí embaixo Vai Danilo, Disney, caralho Vai, tô, 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 tô Carro vindo, carro vindo, jipe Tem gente aqui na frente Tem gente com 300 aqui Esse é o cara que eu dei tiro Porra, tem uma mira essa merda É, veio, veio do barco Tá vindo mais um Agora eu tô morto Não tenho vida, velho, não deu pra lutar lá Vem cá, vem cá, vem cá, volta Não, ele tá aqui pertinho aqui, mano, tá bem na minha frente Olha por aí, ele tá por aí O cara nem sabe onde eu tô, eu errei muita bala nele Não vai, granada Já vi onde ele tá Nossa, eu errei muita bala, vai tomar no meu c** Ele tá num container aí da frente, mano É só direita Esquerda Tá aqui dentro, tá aqui dentro, tá aqui dentro Tá aqui dentro, tá aqui dentro Aqui em mim, aqui em mim Ah, Danilo, não era pra você ter feito isso, mano Porra, Danilo viajou agora Nossa, eu errei muito tiro nele, mano Vai tomar no c** Acho que ninguém viu É que eu achei que ele tava saindo, Danilo Deixa eu ver, né, não Eu nem entrei, velho Ele viu, ele sabia onde eu tava, vai certinho É, ele te viu, né, carai Não, não viu Ele tava lá dentro Lógico que viu, Danilo Carai, dá pra ver, porra Tem que ter me rilado, velho Tem que ver Mano, eu vou quitar já Vai bazar, mano? Pô, tá tarde pra caramba já, velho É nóis Ah, nem fudendo, mano Aí eu saí bem pra caralho do carro, hein Ai, 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 ai Nem fudendo Alguém ligou o loot delivery aí? Porra, o loot delivery trouxe até carro pra nós Vai tomar no c** Tá evoluindo o loot delivery, mano Os caras não sabem nem o que aconteceu, mano Caralho, viado 11 kit Vai tomar no meu c** Nossa, o cara que me matar vai tá feito de cura, velho Nossa senhora Ah, os caras deram muito azar de parar bem onde eu tava, velho Porra, tanto lugar pra os caras parar eles vão parar onde? Bem onde eu tô Tchau 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 Porra, peguei a visão excelente dos dois drops ficarem só brincando de matar os caras lá Queria saber onde que é esse cara aqui Sabe onde eu tô, mano Preciso saber onde ele tá Ali, achei um ali, ó Descendo ali na esquerda Ali, ó Aqui, ó Formiguinha lá correndo Ah, tô bem aqui, mano Praia Cara, eu vou tentar ganhar esse bagulho Eu vou jogar mais safe pra tentar ganhar, galera Ah, ali, achei uma minhoca Achei dois caras ali, ó Olha, dois caras ali Meu Deus Ai, cacete Quero matar esses caras, mas eu não sei quem que é o cara Será que é esse cara que me viu Que tava tirando em mim Ah, tem um cara ali, ó Ai, mano Agora eu tô me fodendo, hein Porra Um de cada lado Foda Não posso ficar com um cara Tipo, um Tem na casinha Marrom ali também Morreu Acabou de morrer Ah, tem um cara na pedra ali Aquele ali Aquele ali é um cara ou é uma moita? Acho que é uma moita Bom, fechou Pra cá, mano O problema é que tem dois caras atrás de mim A posição daquele cara da pedra é muito boa, velho Tem dois aqui São três times Dois na minha frente E provavelmente dois atrás e eu Que beleza Aí eu simplesmente tomei no meu brilho O cara tá lá na pedra Se eu correr ele me mata Esse cara de trás aqui Cravado em mim também Pior que não tem nem como correr Pegando cover, tá ligado? Vou ter que me Vou ter que me boostar E tentar pegar a negativa da esquerda ali, mano Toma mais um, fica fusaço Vou até os talos Ai, caralho God Arroba Deus Arroba Deus Arroba Deus Arroba Deus Ai, ai Arroba Deus Tamo junto Arroba Deus Caralho Arroba Deus Arroba Deus Me foda Ai, não Eu acho que eu fiz cagada, velho Devia ter deixado o cara vivo pra tentar matar ele Mas É a vida, mano Fio Arroba Deus Nunca Danilo, você aprendeu? Arroba Deus Nunca te deixa na mão, irmão Vai falar Arroba Deus Me ajuda Ele te ajuda, porra Ele tá contigo Liberta Deus Tve Tve Mil Tve Pul Tve 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 Bas Tve 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 Arroba Deus, mano Arroba Deus, ajudou nós, caralho Se eu tivesse cozinhado a granada, eu tinha matado ele na granada Ai, Danilão, essa daqui é pra você, irmão, caralho Tamo junto Oh, na moral, galera, deixa esse like aí, se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí, porque o mico foi grande, hein Então, por favor, senta o dedão no like, que é nóis